Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa meu palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e meu ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e ovo e a virilha Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um papão Se morder vai levar um socão Chupa meu palambra e meu vovê a peria Vai com calma minha filha porque eu não quero Chupa meu palambra e meu vovê a peria Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar Chupa o palambra e meu vovê a peria Vai com calma minha filha porque eu não quero gozar